Minha sina Minha sina Quero aventurar Tristeza e a companheira Hoje um querer recordar que é jardim Quer cantar de passarinho Na onde que eu conchego em tua mão Essa beleza É tão fã e cantada Essa olhada e ternura Essa souris É divergente Minha me entrega Minha coração Já por tudo nasceu Esse amor Com carinho Minha sina Era pintura Tristeza e a companheira Hoje um querer recordar que é jardim Quer cantar de passarinho Na onde que eu conchego em tua mão Essa beleza Essa beleza É tão fã e cantada Essa olhada e ternura Essa souris É da paixão Minha Minha Já me entrega Minha coração Já por tudo nasceu Esse amor Com carinho Minha lhe Eis negrinha divina Já me entregou Na tempestade Oh, na bonança Boa, quem captou Me avaleou Se agora Me assina até Para a condenação Amor, foi bom Que beijo perdão Neste sentimento E troca com esboca Unido um beijo De um beijo grande De um jeito que durou Ai, esmerdei Minha divina Já me entregou Esmerdei Na tempestade Oh, na bonança Sabe, foi quem captou E apareceu Se agora Se agora Uma condenação Uma condenação Amor, foi bom Que beijo perdão Neste sentimento E troca com esboca Unido um beijo De um beijo grande De um jeito futuro E troca com esboca Unido um beijo grande De um jeito futuro E troca com esboca E troca com esboca Música Mais negra e minha divina Já me entrega a luzes que a destino Na tempestade Oh, na bonão Foi quem captou E agora bebeu Se agora Me assinará Pra condenação, amor Foi bom Que veio despertando Mesmo em mente Em troca Que noz boca unido bis Um beijo grande Cheio de futuro Em troca Que noz boca unido bis Um beijo grande Um beijo futuro Em troca Que noz boca unido bis Um beijo grande Cheio de futuro Obrigado